Oi gente, boa noite. Tudo bem com vocês? Curta, comenta, compartilha. Sou Risolede Gomes. A gente viemos aqui hoje para pescar peixe. Vamos tentar pegar um peixinho aqui no açude. E aí eu peço para vocês curtirem o vídeo, comentem, compartilhem. E vamos para o vídeo. Está noite já. São seis e meia da noite. Estamos aqui na lagoa. Pescando, gente. Deixa eu mostrar para vocês, gente, uma coisa que eu achei curiosa. Olha o tamanho desse cacimbão, gente. Olha o tamanho desse cacimbão. Estão vendo aí? Olha isso. Cacimbão enorme. E ainda tem água, viu? Tem bastante água ainda. Deixa eu sair de perto. Aqui é muito grande, chega para a mesa. Sol terminando de se pôr ali, olha. É a pôr do sol, olha. Sol terminando de se pôr. Nós estamos aqui, né? Não sei se vai dar peixe, mas... Se der peixe, eu mostro para vocês quando eu chegar em casa. As galinhas d'água aqui na lagoa, mas... Tem muito peixe, viu, gente? Tem muito peixe, viu, porque aqui na ponta... E aí, caminhando em casa do sol... E aí, um... Weville vai para a gente ali, você vai Meu esposo tá lá No meio da lagoa Olha gente, as galinhas d'água Vocês estão vendo? Bem aqui por cima Olha, andando Não dá pra ver, né? Desce pra fazer um zoom Bastante galinha d'água, gente Que pena que não dá pra vocês verem Olha Olha Bastante galinha d'água, gente Que pena que não dá pra vocês verem Por causa da escuridão Acho que tem muito grandes alinhais Acho que tem muito grande alinhais E já se sabe Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.